O povo já decidiu e sabe como faz, digitar e confirmar o 12 da Carol Brás É hora da mulher, da mulher que é capaz, é 12, é 12, é 12, é 12, é o 12 da Carol Brás O povo já decidiu e sabe como faz, digitar e confirmar o 12 da Carol Brás É hora da mulher, da mulher que é capaz, é 12, é 12, é 12, é 12, é o 12 da Carol Brás Eu sou 12, tu é 12, o Amazonas todo é 12, pai é 12, a mãe é 12, a família toda é 12 Eu sou 12, tu é 12, o Amazonas todo é 12, o pai é 12, a mãe é 12, a família toda é 12 O Amazonas é um estado rico e está com um povo pobre, porque agora vem entregar pra gente Esse auxílio de 150 reais achando que vai mudar a vida das pessoas e não muda O que muda a vida das pessoas é nós nos unirmos pra dar um basta, já chega dos mesmos O povo já decidiu e sabe como faz, digitar e confirmar é o 12 da Carol Brás É hora da mulher, da mulher que é capaz, é o 12, é o 12, é o 12 da Carol Brás O povo já decidiu Vamos fazer a mudança, a mudança é agora Chegou a hora da gente governar com sensibilidade E eu saio da justiça pra fazer um governo justo Porque se a gente só reclamar que só tem bandido na política A gente não vai colocar pessoas sérias, pessoas trabalhadoras A gente nunca vai fazer a mudança Olha só E aí Obrigado.